Perfeito, boa imagem, ó Mesmo que a gente... Vamos tentar pegar o solo aí Só pra brincar mesmo Vai Hoje... Não Segundo chefe Poxa, cadê a estrelão? Cadê a estrelão? Cadê a porra da estrelão? Essa parte é foda, viu? Cadê? Cadê a estrelão? Cadê a estrelão? Cadê a estrelão? Cadê a estrelão? 당 données Vai! 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 Caramba, eu errei essa porra! Tem que fazer FC, velho! Vai! A gente já tá com um milhão e cem já Pega o final e não é facilitado? Pega o final e não é facilitado? Pega o final e não é facilitado? Pega o final e não é facilitado É aquela que é de três nós Ah vale Pega o final Vai Ah, vai Ele errou A gente ainda jogou o legal A gente ainda pegou o salve-se todinho Do fogo dele 99 vai dispar É, mas Tu fez menos 20 Boy, eu fiz menos 11, boy Caramba, xixi Eu peguei 19, positivo Xixi, eu perdi só lá no GTR Só no J Xixi, naquela parte lá das 3 notas Eu perdi tanta nota assim naquela parte É, meu irmão, aí te lascar É, meu irmão